E hoje nós vamos conversar aqui com a professora doutora Sandra Moura, ela que é dentista especialista em implantes dentários, que é uma área que me atrai muito, que também eu faço essa parte dentro da parte de ortopedia, da área de ortopedia. Tudo bem, doutora Sandra? Tudo bem. Olá, telespectadores. E é um prazer estar aqui com você, Lafayette, esclarecendo essas dúvidas comuns a todos os pacientes que se interessam por implantes e muitas vezes não têm acesso a uma informação mais precisa, mais profunda sobre o assunto. E é isso que nós estamos aqui. Eu queria saber qual é o atual estágio dos implantes dentários? Como é que está esse desenvolvimento nessa área? Então, Lafayette, me interessa muito esclarecer isso, porque eu agora sou formado em odontologia há 27 anos. E se vocês me perguntassem sobre implantes há 15, 16, 17 anos atrás, eu diria que os implantes não eram bons, porque na ocasião havia só implantes que não tinham o fenômeno da osteointegração com o paciente. A partir de 16, 17 anos para cá, surgiram no mercado os implantes osteointegráveis, ou seja, os implantes que se unem intimamente à parte óssea do paciente. Essa pesquisa é sueca, ela tem 30 anos e só chegou no comércio há 15 anos atrás, 16 anos atrás. Então, hoje, eu posso afirmar com toda a segurança que os implantes estão muito seguros, muito fáceis de serem bem-sucedidos. A técnica está muito aperfeiçoada. Então, os pacientes que ainda têm algum receio de procurar um profissional para colocar em implantes dentários, eles precisam perder esse receio e precisam procurar uma solução para o seu caso, porque hoje os implantes estão realmente muito favoráveis, devido à descoberta do fenômeno da osteointegração por um ortopedista, um ortopedista sueco. Ele estava fazendo uma pesquisa em fêmur de ratos, com implante de titânio, prótese de titânio, e de repente ele descobriu que o titânio se unia intimamente ao fêmur dos ratinhos. E essa pesquisa foi transportada para a boca numa situação especial, e felizmente vem dando excelentes resultados. Quer dizer que o Brandemar, que era ortopedista? Brandemar, que é, ele é vivo até hoje. Ele é ortopedista sueco e a pesquisa original é toda dele. Que seria o implante, justamente, isso aqui é uma prótese de titânio, não sei se dá para fechar mais aqui a câmera, o implante tem que ser poroso, né? É, isso eu ia mais ou menos explicar, Afet, porque... Tem que ser poroso para o organismo gruda no implante. Agora, nós vamos conversar, porque existem, assim como nas próteses ortopédicas também, você tem que ter, por exemplo, isso aqui é uma prótese de quadril, já para paciente jovem que preserva muito osso, existe a importância da preservação do osso. Você precisa ter um osso de boa qualidade aqui embaixo. Nós vamos abordar todos esses assuntos aqui. Então, eu queria que você mostrasse as suas próteses aí, como é que funciona? Então, o implante atualmente, isso aqui é uma réplica macro do que seria o implante que é colocado na boca do paciente. Então, essa parte, ela é colocada intraóssia, evidentemente, de acordo com a quantidade de osso que o paciente tem na região. Ela é colocada intraóssia numa cirurgia, aguarda-se o tempo de formação do osso, isso é outro aspecto que nós vamos abordar hoje, e depois de aproximadamente de três a seis meses, essa peça é colocada de tal forma que é um sistema de rosca, de precisão, né? Então, essa peça é colocada e isto ficaria para fora da gengiva. E aqui em cima é firmado o dente que nós chamamos de prótese. Mas você já firma o dente de imediato ou não? Você primeiro coloca a sua peça. Não, primeiro, são duas fases, uma fase cirúrgica e uma fase protética. Nesse outro modelo, dá para se ver a fase cirúrgica colocada. Numa segunda fase, é colocado uma base para servir de suporte para a prótese e colocado o dente que está faltando para o paciente. Esse é um dos casos, né? Existem outras situações que eu vou abordar em seguida que o paciente pode ser beneficiado com a colocação do implante. Então, é um local que o paciente não tinha dente, foi colocado o implante numa fase cirúrgica. Quanto tempo depois que você vai para isso aqui? Então, isso varia um pouco. Existem atualmente duas correntes. Uma corrente de pesquisadores nos diz que nós devemos esperar três meses em se tratando de mandíbula, ou seja, o maxilar inferior, após a colocação do implante para colocar carga em cima dele, ou seja, para colocar o dente em cima dele. E na maxila, ou seja, a parte superior da boca, nós esperaríamos seis meses. Agora, de acordo com a quantidade e qualidade do osso que o paciente possui, existe outra corrente de pesquisadores que diz que nós podemos colocar a carga imediatamente em cima do implante, tão logo ele seja colocado na boca. Isso então deve ser bastante discutido, que em ortopedia também tem isso, carga imediata ou não carga imediata? Ainda é discutido, existem casos muito bem sucedidos de carga imediata, com qualidade de osso favorável, quantidade de osso favorável, e existem casos que você realmente precisa aguardar que o próprio organismo da pessoa promova essa osteointegração, promova essa formação de osso, para que você possa aplicar a carga em cima do implante. Que tipo de paciente pode ser beneficiado com o implante? Eu diria hoje, Lafayette, que qualquer paciente que tenha uma falha dental, ele pode ser beneficiado com a colocação dos implantes. Existem, evidentemente, casos que são mais favoráveis, e casos que requerem procedimentos complementares, como, por exemplo, enxerto ósseo, enxerto gengival, mas, a princípio, qualquer paciente que esteja numa condição de saúde favorável, pode ser beneficiado com a colocação dos implantes. Originalmente, o paciente que era beneficiado com a pesquisa do Brandenmark, a pesquisa do Brandenmark, ela foi feita para pacientes que não têm nenhum dente, na arcada inferior, tem todos os dentes ausentes, então, esses pacientes colocariam dois únicos implantes na região do queixo, do mento, e, em cima desses dois únicos implantes, uma prótese total, ou seja, uma dentadura, presa nesses dois implantes, e essa prótese pode entrar e sair. Esse trabalho chama-se sobredentadura, e é o trabalho que mais beneficia um paciente que não tem nenhum dente na arcada inferior. Mas qual a vantagem dessa sobredentadura, sobre a dentadura em si? É, porque a dentadura original, comum, sem a colocação dos implantes, ela fica solta na arcada inferior. Eu, em 27 anos de clínica, Lafayette, eu nunca vi, nunca eu vi, um paciente que tivesse quantidade de osso suficiente na mandíbula para colocar uma dentadura, e a dentadura fica firme, como fica na arcada superior. Não existe esse paciente. O paciente que perdeu... Ela tem um jogo? Quem usa a dentadura? Ela fica solta, o paciente não consegue mastigar, não consegue falar, está sempre constrangido, sempre inseguro, e este caso, é o caso, vamos dizer assim, padrão do Branemark, por onde começou a ser divulgado o implante. Como isso deu muito certo, o sucesso foi enorme... Porque a dentadura aí fica presa. Isto. Mas ele não pode mastigar tão bem, né? Não, ele não pode mastigar tão bem, porque o material do qual é feita a dentadura é um plástico prensado, a quente, a vácuo, então esse plástico, ele é poroso e ele não tem capacidade para triturar alimento. Ele simplesmente amassa o alimento, ele não tritura o plástico da prótese. Então, em qualquer situação, o paciente vai estar limitado para mastigar. Porém, aquele problema da dentadura fica solta, subindo, descendo, e lateralmente também, esse problema fica solucionado com os implantes. A fala, pelo menos a fala normaliza. Isso para dois implantes, que é o caso básico, mínimo, para se resolver um problema de um paciente que não tenha nenhum dente na arcada inferior. Agora, se o paciente colocar seis implantes na arcada inferior, pode-se colocar de dez a doze dentes sobre esses implantes fixos. E aí dá para mastigar. Exatamente. Aí o paciente não tem mais... Dá para morder uma carne, mas uma picanha já dá para... Aí o paciente não tem mais aquela problemática dos dentes ficarem de plástico, como na dentadura. Ele vai receber de dez a doze dentes fixos, por exemplo, em porcelana, sobre os implantes, como se fora a dentição original dele, antes dele ter a perda dos dentes. Quando você fala porcelana e cerâmica, é a mesma coisa. Nós usamos muito o termo cerâmica, porcelana, enfim, caracteriza um material híbrido que vai ao forno para uma cocção e realmente ele fica muito parecido com a textura original do esmalte. Inclusive, hoje tem as porcelanas de baixa fusão que são usadas para imitar a textura do esmalte e da dentina, porque a porcelana original é mais dura do que o esmalte e a dentina. Então, isso não é conveniente. Hoje existem porcelanas aperfeiçoadas para imitar perfeitamente a dureza e a textura do esmalte e do dente. Você sabe que em próteses de quadril existe também, essa aqui é uma cabeça de metal, mas existem as cabeças de cerâmica que são altamente resistentes. Tem bisircônia, tem... A biocerâmica e odontologia é semelhante. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, eu diria hoje, Lafayette, que qualquer paciente pode se beneficiar dos implantes. Evidentemente que em casos que há complicações sistêmicas, como diabetes, osteoporose, enfim, alguma complicação, você precisa entrar em contato com o médico que está acompanhando o paciente para que haja uma compensação desses problemas sistêmicos para você operar com segurança. E também, em casos que o paciente não tenha a quantidade de osso suficiente para a colocação dos implantes, hoje acompanhou toda essa evolução dos implantes, ela foi acompanhada pela evolução dos enxertos ósseos. Com plasma de plaqueta, os enxertos autógenos do próprio paciente para ele mesmo, os indutores de calcificação, que são substâncias que são colocadas junto com o osso para estimular a produção de mais osso. Então, hoje, os recursos são muitos e de muito boa qualidade. Então, é importante que o paciente saiba que ele pode resolver o problema dele com os implantes atualmente. Há casos mais fáceis, casos mais difíceis, mas todos podem se beneficiar. E, me diga uma coisa, como costuma ser o pós-operatório de uma cirurgia de implante? Como é que é feito isso? Essa pergunta é muito bom que você tenha perguntado isso, você que é ortopedista, porque isso também nos preocupou muito quando há anos atrás nós começamos a estudar os implantes, né? Como que seria o pós-operatório? Inicialmente, as cirurgias eram feitas em âmbito hospitalar, com todo o requinte e sofisticação. À medida que a cirurgia técnica foi melhorando, hoje a cirurgia é feita em consultório odontológico, evidentemente, com todo o rigor de asepsia, mas, enfim, numa situação muito mais confortável tanto para o paciente como para nós, profissionais, que não precisamos ir ao hospital para fazer esse procedimento. O pós-operatório costuma ser excelente. E eu sempre cito aquele exemplo, que você vai me ajudar até um pouquinho, dos pacientes que fazem aquelas contenções externas para fratura, que é aquela transfixação... São fixadores externos. Exatamente. Aquilo, quando você olha, você tem a impressão que o paciente está morrendo de dor, não é verdade? Você fala, poxa, como é que o cara consegue andar com aquela fixação, ou mexer o braço, enfim, como que ele consegue, né? E você olha, o paciente não está gritando de dor por causa daquela contenção. Os implantes são a mesma coisa. Então, eles são intraóceos, é uma cirurgia que se mexe em osso, evidentemente, mas o pós-operatório é excelente. Em termos de dor, em termos de inflamação, há que se tomar muitos cuidados com a infecção, que eu até pretendia falar um pouquinho mais para frente sobre isso. São os riscos da cirurgia, que eu acho importante esclarecer para os telespectadores. Mas o pós-operatório, o paciente estando medicado e nós tendo tomado todos os cuidados no consultório, é excelente. Costuma ser muito bom. Eu não costumo prometer nada para o meu paciente. É lógico que a gente fazendo as coisas certinhas, 99% das vezes vai dar certo, mas existem riscos. E você falando assim, é excelente, como que você pode prometer excelente? Não existe risco nessa cirurgia? Não é uma promessa, Rafaete, é uma realidade. Hoje, existem basicamente três riscos que o paciente precisa entender e precisa ser esclarecido sobre esses riscos antes da cirurgia. O primeiro risco que o paciente que vai fazer implantes pode correr e nós, como profissionais, corremos esse risco junto com o paciente, porque é um compromisso, é uma parceria, é um casamento que você faz com o paciente. Com certeza, você cria um filho. Você cria um filho. Então, os riscos são os seguintes. O primeiro risco que o paciente vai correr, como em qualquer outra cirurgia, é infecção. E esse risco hoje, como que nós combatemos? Eu me orgulho de dizer para você, Lafayette, que eu não tenho problema de infecção no meu consultório. Graças a Deus, eu me orgulho de dizer isso para você em público. A infecção hoje, assim como infecção hospitalar, qualquer tipo de infecção, ela tem que ser prevenida como instrumental autoclavado, paciente com cobertura antibiótica de seis dias para amplo espectro, implante vem esterilizado por radiação gama de fábrica, só é aberto no momento da cirurgia. Então, esses riscos, a gente precisa controlar dessa forma. Evidentemente que a boca do paciente não pode ser esterilizada. Então, você já opera no ambiente contaminando. Por mais cuidado que você tome, existe uma incidência de infecção. Você pode ter 0%, mas na ortopedia existe uma incidência de 2% até da infecção hospitalar. Eu não tenho caso de não ter infecção. Infecção, ela existe. O que eu não tenho é complicações com a infecção, que é diferente. Você consegue controlar. Consigo controlar. Eu e muitos profissionais. Controlar, certo. Não sou eu, a maioria dos profissionais. Então, cobertura antibiótica, instrumental totalmente autoclavado, tudo que for descartável é colocado na cirurgia e o implante esterilizado por radiação gama de fábrica. Então, esse problema da infecção, a gente pode abordar e controlar dessa forma. O segundo risco que o paciente vai correr, e esse é um risco que a gente não pode praticamente intervir, é um fenômeno chamado fibrose. E isso precisa ser explicado para os clientes. É a mobilidade do implante. Não. Quando você, em parte é, quando você vai colocar um implante num paciente, você espera, o profissional espera, que se forme aproximadamente 80% de osso e 20% de fibras colágenas. Esse fenômeno, ele é inerente a qualquer colocação de implante. Se essa proporção for se alterando ao ponto de chegar a 60% de osso, 40% de fibra, ou coisa que o valha, a literatura mostra para a gente que há 5% dos casos considerados fibrose. Ou seja, o paciente formou uma quantidade de fibras colágenas que não é compatível com a fixação do implante ao ponto de você poder colocar carga em cima dele. E isso não pode ser controlado pelo profissional, porque você não sabe quanto vai formar de fibra e quanto vai formar de osso. Então, você tem 5% de chance desse implante não... Eu tenho, no meu consultório, em 10 anos que eu faço implante, eu tenho 18 casos de fibrose, que é uma estatística inferior, muito inferior a 5%. Eu e muitos profissionais. Então, nesse caso, o que a gente faz? Você remove o implante, cureta, aguarda um período de formação de osso e recoloca outro implante para o paciente. Ou tem que ser um novo implante. Um novo implante. Aí você tem tamanhos maiores, vamos dizer assim. Tem, variam os diâmetros. Isso aqui vai variando, porque você vai ter menos osso. Então, você consegue solucionar todos os casos numa segunda etapa, às vezes até tendo que fazer algum procedimento de enxerto ósseo, mas eu sempre previno o paciente de que é possível acontecer, embora remotamente, a possibilidade da fibrose. Agora, isso seria a rejeição, de certo modo? Não. A rejeição é outra coisa? Esse é o segundo risco que o paciente corre junto conosco. A infecção a gente controla com relativa facilidade. A fibrose, você esclarece o paciente e felizmente a estatística é muito baixa. E o terceiro risco, que na verdade não existe, é o da rejeição. Isso eu faço questão de abordar, porque essas conversas paralelas que os pacientes têm entre si, ou, enfim, numa reunião social, ou num cabeleireiro, enfim, o paciente está lá e começa a falar sobre implante, vira alguém e fala, ah, mas o meu não deu certo e o dentista falou que rejeitou. Não existe rejeição em implante. Então, esse risco, ele não existe. Ele precisa simplesmente ser esclarecido. A rejeição é um fenômeno antígeno-anticorpo que necessita que haja uma proteína envolvida e eu pergunto para o telespectador, que pode até ser leigo, mas qual é a proteína que existe num pedaço de titânio? Nenhuma. Então, o que pode acontecer é um fenômeno de fibrose. E o profissional, às vezes, por não querer esclarecer isso com o paciente, enfim, ou porque o paciente é leigo, ele acha que o paciente não vai entender, simplesmente fala, olha, o seu organismo rejeitou o implante e não podemos continuar. Não é verdade. Não existe rejeição em implante. Mas você sabe que... Então, eu vou te contar uma coisa que eu vi isso. Para mim, realmente, eu nunca tive, mas a rejeição seria um fenômeno imunológico. Eu conheço um caso que eu vi que essa paciente fez uma prótese de cotovelo que não fui eu que fez, foi um outro colega, ela acabou vindo ao meu consultório e depois eu fui conversar com esse colega porque ela fez três vezes a prótese, ou próteses diferentes, mas todas de titânio, e ele tirava, e ele me explicou que era impressionante, colocava a prótese e criava uma reação imunológica. Quer dizer, o único caso que eu conheço de coisa que seria uma reação alérgica ao titânio. Pode ser uma reação alérgica. Então, a partir de agora, exatamente. O paciente, assim como o alcoólogo, o cliente vai tomar um medicamento e fala, ah, esse medicamento não deve ser administrado em pessoas sensíveis ao medicamento. Você só vai saber se você é essencial medicamento e se você toma. Claro. Não, pode ser tomada de repente. Com certeza. Então, existe essa possibilidade, você não conhece, eu também não conheci, eu conheço um caso de rejeição ao titânio. Mas é raríssimo, é muito raro. Dos materiais estudados em odontologia, o meu doutoramento é em materiais dentários, então, dos materiais utilizados em odontologia, o titânio, a cerâmica e as ligas áuricas são os mais biocompatíveis. Mas isso quer dizer que não possa existir uma pessoa que seja alérgica ao titânio. Não posso afirmar para você que não. Exatamente. Mas o fenômeno de rejeição, como as pessoas imaginam, é que nem falar, uma rejeição a um fígado, a um rim, a um coração, a uma córnea, não existe esse fenômeno em relação aos infantes. É ínfima a chance. Então, os riscos, Lafayette, quando bem esclarecidos, e mesmo a questão do pós-operatório, você tem razão. Então, pós-operatório, a questão de dor, como é que funciona? A questão da dor é justamente controlável com medicação e também com a técnica cirúrgica, que passa a ser não muito agressiva. As brocas são descartáveis, o motor não tem vibração. Você, seguindo a técnica corretamente, você minimiza toda a agressão que o paciente possa ter. Então, isso faz com que o pós-operatório seja melhor. A dor tem muito a ver com a manipulação dos tecidos, né? Porque, quando eu falo que o sucesso é traumático, o que dói é a forma como você manipula. Quando você fala que o pós-operatório é bom, não é que você vai garantir isso para o paciente. Você vai dizer para o paciente a realidade, o que é. E como a expectativa dele é de um pós-operatório muito ruim, porque quando se fala em cirurgia óssea, você pensa que vai doer muito, não é verdade? E, na verdade, não ocorre isso na boca. Então, quando eu digo que o pós-operatório é bom, não é que o paciente não vai sentir absolutamente nada e que eu vou garantir isso. Mas existe uma probabilidade enorme dele ter um pós-operatório excelente e muito melhor do que aquele que ele esperava quando se propôs a fazer a cirurgia. É só uma forma de interpretar o que é o excelente ou não, mas... Para você ter uma ideia, as próteses que o paciente usa, vamos supor um paciente que usa uma dentadura, ele vai poder reutilizar a dentadura dele durante o período de osteointegração na semana seguinte, ele vai ficar 5, 6 dias sem a dentadura atualmente. A dentadura pode ser toda revestida com silicone, ele usa a dentadura em seguida da remoção dos pontos. Ah, isso aí já pode. Importante. Paciente que trabalha, eu opero muito no fim de semana, porque na segunda-feira ele já está trabalhando. Não tem problema. Que tipo de anestesia que você usa normalmente? Olha, anestesia hoje é uma coisa também de se conversar com o paciente. Existe anestesia local, evidentemente, que é o que a gente mais utiliza no consultório, mas existem os procedimentos de sedação também. Então, chama-se um médico anestesista, o paciente fica inconsciente no período que está sendo feita a cirurgia, aí a anestesia é revertida, a sedação é revertida, e o paciente sai andando muito confortavelmente. Então, como é feito em qualquer outra cirurgia. Então, pode ser anestesia local, pode ser sedação, existe também a sedação consciente, com óxido nitroso, então tem uma gama enorme de possibilidades para o paciente não precisar ficar presenciando a cirurgia. Do ponto de vista estético, a aparência é igual de um dente normal, né? Atualmente, Lafayette, porque nem sempre foi assim. A evolução dos implantes, ela andou par a par com a evolução também da cirurgia periodontal, que é a cirurgia dos tecidos gengivais. Então, muitas vezes, em casos anteriores, onde a estética é fundamental, você precisa conjugar a cirurgia de colocação do implante com uma cirurgia periodontal para promover a estética do paciente. Muitas vezes, o paciente teve uma perda óssea grande na região anterior, então você tem que compensar isso com o tecido gengival, para que quando o paciente sorria, a aparência seja de um dente normal. Hoje, se consegue isso. Nem sempre foi assim. Você consegue abaixar, se a pessoa tem o gengival muito exposto, você consegue... Exatamente, consegue. Você libera o tecido para ele não ficar com o dente muito exposto. Até traz tecido de uma outra região e faz um enxerto gengival nessa região. Roda um retalho. Roda um retalho. Enfim, faz algum procedimento que haja a possibilidade dele ter uma estética mais favorável hoje. E agora, finalmente, Sandra, é um assunto dos mais... Como a gente estava falando, quando você coloca o implante, você coloca uma prótese. Quanto tempo dura um implante? E varia, dependendo da região do implante, a durabilidade. De que região que dura menos, que região que dura mais? Essa pergunta, Lafayette, ela é fundamental porque existe uma perda óssea fisiológica para todos os pacientes, independente de qualquer outra situação, circunstância, que é um décimo de milímetro de osso por ano. Então, qualquer paciente que tenha seus próprios dentes, não precisa ser implantado, implantado também. Ele vai perder, fisiologicamente, um décimo de milímetro de osso por ano. Ou seja, ele demora 10 anos para perder um milímetro de inserção óssea ou de inserção de implantes. Então, isso é um fenômeno que, se ele viver, por exemplo, 70 anos após a colocação do implante, ele vai perder 7 milímetros de osso e aí o implante sairia, mas ele teria que viver para isso 70 anos mais do que ele já está para ele... É interessante, quer dizer, ele... É muito importante isso. Então, a durabilidade dele, então, a longo prazo... É muito grande. Quanto ele precisa perder um milímetro? Ou seja, em 10 anos ele perde um milímetro. Que não significa nada para o implante que tem 15 milímetros, 13 milímetros de inserção, até 11 milímetros e meio, que são implantes que a gente coloca corriqueiramente. Agora, existe um outro fator que é o equilíbrio da prótese, o equilíbrio oclusal. É que nem na... A oclusão, ela é delicadíssima sempre, quer seja para os dentes naturais. Se vocês pegarem um fio de cabelo, colocarem entre os dentes, existem receptores no tecido periodontal para detectar uma espessura de um fio de cabelo ou de uma folha de papel muito fina. É, se não tiver um equilíbrio... Se o equilíbrio oclusal da prótese, que é colocada sobre os implantes, não estiver adequado, ele pode perder não só o implante, como um dente natural também, por problema de sobrecarga. Os implantes, eles suportam bem esforços no longo eixo deles. Eles não suportam bem esforços tangenciais, ou seja, de lateralidade. Por isso que os implantes funcionam bem quando eles estão todos juntos. O melhor caso é quando você coloca 5, 6 implantes e pode unir todos eles. E você equilibrar. Porque você equilibra a oclusão e fortalece a base. Aí eu diria para você que os implantes são para sempre. Agora, em outros casos, pode haver um desequilíbrio oclusal, o implante pode desoste integrar e talvez até por uma falha na verificação da oclusão ou por uma modificação articular do paciente que não tenha sido monitorada. Por isso a gente pede para o paciente, olha, a gente chama o paciente de consultório. Inicialmente de 6 em 6 meses, depois no mínimo anualmente. Vai seguindo com o radiografista. Para perguntar sobre sintomas, radiografias, para você poder detectar algum problema que esteja acontecendo e que possa eventualmente invalidar todo um trabalho que já foi feito de prótese de cirurgia. Mas eu diria que os implantes, uma vez os nossos integrados e bem equilibrados, eles seriam para sempre, teoricamente. Se você quiser equilibrar bem as forças de cisalhamento, eles vão durar bastante. Principalmente as forças de cisalhamento. Exatamente, é o mesmo termo que a gente usa. Se uma prótese é colocada assim, ela é colocada assim, ela vai durar menos. E o fenômeno de perda óssea fisiológica, ele ocorre para todas as pessoas, tanto é que se tem sempre a impressão que os dentes das pessoas de idade, eles são mais longos. Parte é por causa dessa perda óssea fisiológica que ocorre com a idade. Muito bom, Sandra, foi muito esclarecedor, fantástico. Porque realmente é uma área muito bonita, a ortopedia se desenvolve muito dessa parte de implantes. E os implantes derivados da ortopedia. Pois é, veja assim. A osteointegração, pelo menos, complementa a outra. Muito bem, Sandra, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E realmente foi uma honra estar com você aqui. Medicina de Ponta Tchau.